E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui pra conferir o início de gameplay de um jogo que é brasileiro. Tô jogando no Xbox, depois esse game vai ser lançado pra mais plataformas. O nome do jogo é Aritana. Vamos nessa, iniciar o gameplay. Eu nunca joguei o jogo, vou jogar pela primeira vez aqui com vocês. Mas, se viermos aqui em opções, bom, basicamente a gente tem a jogabilidade e a gente tem sensibilidade, música, idioma. Ok, não tem muita coisa que a gente possa mexer. Eu vou abrir o novo jogo direto então. Novo jogo, ó. Aritana, você finalmente chegou. Pode me ouvir? Posso sentir teu espírito, mas não consigo ver você. Escolha a sua casca para iniciar um novo jogo. Então aqui a gente pode escolher de gênero masculino ou feminino. Eu vou no gênero masculino. Salvamento automático, beleza? Vamos aí. Se já puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. E certamente o estúdio do game agradece, porque não é todo jogo brasileiro que recebe tanta atenção. É muito difícil desenvolver jogo no Brasil também. E vale mencionar, eu recebi o game gratuitamente, ok? Eu conheço o cara que fez a trilha sonora desse game aqui. Ele que me mandou aqui de acesso ao jogo. Não foi acesso antecipado. O jogo já está disponibilizado para todos. Já foi lançado. Mas, obviamente, eu faço questão de sempre avisar quando eu recebo um game gratuitamente. E, obviamente, eu não deixo o fato de eu receber ou não um jogo gratuitamente afetar a minha opinião. E eu, apesar de eu criticar games, apesar de eu analisá-los, eu não sou um crítico. Aqui no canal, eu busco trazer games que eu imagino que eu vou gostar, que eu acho que eu vou curtir. Então, a gente já tem esse filtro, né? Por muito tempo, eu guardei este templo. A árvore YPY está em perigo. Eu não sei como é que eu leio aquilo, não. O cajado... Deve voltar para o templo. Você está louco? Vai acabar destruindo tudo? Eles não estão prontos. Me perdoe, mas não posso permitir que continue com isso. A legenda apareceu bem rápido ali, né? Podia ficar um pouquinho mais de tempo na tela. Isso ainda não acabou. Esse poder me pertence. Eu sei o que você busca. Aritana and the Twin Masks. E as máscaras gêmeas. Numa tradução livre. Fique atento, use o mapa para localizar seu próximo objetivo ou explorar locais desconhecidos. Primeiro, o loading eu achei longo. Vamos ver como que esse aqui é. E, ó, pessoal, quem não for inscrito no canal, inscreva-se e seja muito bem-vindo. Quem já for inscrito, não se esqueça de deixar o sininho barulhento. Assim você recebe notificação de todos os vídeos novos, beleza? Tem que deixar as notificações do app do YouTube habilitadas também para receber as notificações ou entrar nas opções de email e deixar habilitado o envio de emails de aviso de novos vídeos do YouTube. Beleza? Eu uso os dois para poder controlar meus próprios envios. Eu vejo que eu recebo direitinho as notificações. Mas é bom que vocês tenham a informação de como deixar a notificação habilitada. Não só para o meu canal, mas para todo o canal que vocês curtam, obviamente, né? E o segundo loading foi bem longo também, na minha opinião. É raro a gente ver um jogo indie ainda mais brasileiro assim, né? Tão complexo em termos visuais. Eu sei o que você busca, diz a voz desconhecida. O templo. Me encontre no templo da YPY. Eu não sei como é que lê isso. IP. Não é, não é, né? Não deve ser. Tem uma ilha voadora ali. Ó, temos a cura do pajé. B é para criação, Y é para bebê. Nossa, a sensibilidade é bem lerda, ó. Eu estou apertando o máximo no direcional. E a câmera gira nessa velocidade. Definitivamente, eu vou aumentar a sensibilidade para o máximo. Aí, tem o mapa aqui. Bacana o mapa. Ok. 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 Vamos continuar. É, ainda continua lenta a câmera, na minha opinião. Mesmo em 100%. O que a gente faz por aqui, será? Parece que tem alguma coisa aqui que dá para coletar, ó. Aqui tem o que coletar também. Não sei para que estou coletando as coisas, mas estou coletando as coisas. Dá para a gente pular. Não, me surpreende um game brasileiro ter um visual assim. Beleza, frente a um grande lançamento, sei lá, da EA, da Ubisoft, da Activision, da Square Enix. O gráfico é simples, mas para um jogo indie, isso aqui é um capricho, meu. Leve queda de frame rate quando deu relâmpago ali. Mas o jogo está a 60 FPS, o que é muito bem-vindo. Tem algo aqui? Ah, estava escondido ali, hein, no meio do arbusto, meu. Vamos seguir para cá, então. Me lembrou um pouco o Turok, isso aqui, hein, de Nintendo 64. Tudo bem que eu não jogo Turok há uns 20 anos, eu acho, né? Sei lá quando o jogo foi lançado, mas deve ser por aí. Bom, é por aqui que a gente segue, né? Aparentemente não tem dano por queda. Esse cristal guarda uma memória espiritual. Posso sentir o chamado da YPY, Porém, devo estar atento. Não sou bem-vindo e existem muitos obstáculos à frente. Perdi-se para pular. Ok. Que isso, mano? E esse equilíbrio aqui, meu? Queria eu ter essa força aqui, mano. Ô, louco, mano. Caraca, você deve estar com o glúteo todo bem trabalhado, hein? Esse cristal guarda uma memória espiritual. O mundo espiritual está vazando para este lugar. Os cristais roxos podem me machucar. O cajado dará um jeito neles. RT para atirar uma flecha. Ah, é um explosivo. Ok. Show de bola. De jogo brasileiro aqui no canal, eu lembro que tinha um bem legal que eu mostrei para vocês, em que você controla um zumbi. Normalmente em jogo de apocalipse zumbi, você é humano, você não é zumbi, né? E era um jogo bem divertido. Mas eu já mostrei alguns aqui no canal. Ah, gente, nada. Seguindo com calma, então. Não dá para usar o arco na água. Eu tentei usar e ele não fez nada. Ah, isso aqui soltou uma parada, hein? Eu vou destruir isso aqui. Não. Criação. Ó, cura do pajé recupera uma unidade de sua energia. Bom, ok. Daria para criar mais, mas eu não vou. O áudio do game está bem bacana. O som agora dos trovões foi, tipo, muito bom. Meus caras captaram muito bem esse som ou pegaram de uma biblioteca de áudio de boa qualidade. Vou pegar as paradas aqui. E... O que temos aqui? Este lugar está drenando minhas forças. Essas estátuas... Sinto uma energia que posso usar em meu favor. Ao ser derrotado, você voltará para a última estátua ativada. Tem um inimigo ali, ó. Caraca, mas tem uma tortuguita aqui. Ok. Tem mais uma ali. Beleza. Espera, que tem mais algumas para cá. Ué? Acertei? O primeiro tiro eu errei. O segundo eu achei que eu ia acertar. Claramente estava enganado. Esta esfera parece até um kuarazi. Mais evidências das energias neste lugar. Mesmo distante, sinto seu chamado. Ah, dá para mirar em objetos distantes. Ahn? Que isso? Que isso? Que bizarro. Tá, mas a gente veio... Para muito longe. Beleza. Dá para subir aqui agora? Destruir ali. É, derrubou um cristal, mas eu não quero entrar na água, não. Dá para a gente cair e pular no ar, ó. E uma vez que você está na água, você tem que voltar. Não dá para pular da água para fora. Beleza. Seguimos por aqui. Ah, ali, ó. Beleza. Deixa eu ver como é que a gente faz. Uma vez que o personagem está no ar, a gente não tem muito controle sobre a movimentação dele. Não dá para pular e ir mais devagar para frente, sabe? Nossa, eu fui bem burro, né? Eu achei que eu ia ativar alguma coisa pisando ali e claramente estava enganado. Ok. Segui por aqui, vai. Eu vou beber uma cura, hein? Para lá tem coisa. Aqui tinha também. Não sei. Ah, tem coisa para lá. Tá, mas antes da gente ir ali, vamos ver o que tem aqui, né? Ou não tem muito o que fazer por aqui ainda? Parece que não dá para explorar lá ainda, não. Aqui que parece ser o objetivo atual. Esse lugar parece um grande labirinto. Se não for uma obra de Anhangá, diria que foi um artesão. Me perder aqui seria desastroso. E aí no mapa a gente vê onde está. Tem uma interrogação ali que a gente já visto no início. Tem mais uma ali. Ok. A gente consegue fazer as coisas subirem ou descerem. Dá para abrir isso aqui? Ah, beleza. E aí? Tenta acertar o timing aqui para não dar ruim, né? Beleza. Isso aqui embaixo é alguma coisa? Acho que não. Não, de fato não. Observar tudo aqui. Tem que ativar aquilo ali, será? Isso aí. Não, não é inimigo. Aquilo ali é o checkpoint, né? Vamos lá. Ah, não. Sorte que dessa vez, pelo menos, eu entendi o barulho e fugi, né? O que temos por aqui? Estou perdendo o foco. Preciso ir mais despressa ou me perderei em tolos devaneios. Dá para pegar aquilo ali? Olha, muito Shadow of the Colossus, hein? Que isso. Que isso. Fica a dica, hein? Já fiz série de Shadow of the Colossus. O jogo é absurdo de bom. Aliás, eu fiz duas séries de Shadow of the Colossus aqui no canal, né? Ah, tem que ir para lá. Fiz uma série quando eu joguei a versão de Playstation 3 e depois no remake para Play 4. Ok. Onde você pisa e emana do poder de coar a parte da energia dupla que criou a Anhang e a matéria. Aqui no teste do Sol, muitos dos que se achavam valorosos e capazes foram cegos por suas cobiças. Falharam. Tenho fé em você. Ao final, sua visão será expandida para além do tempo. Ok. Vejamos, então. Qual que é desse teste? Tamo indo. Que isso, mano? Nossa! Como é que eu esquivo daquilo? Que isso? Para que isso, jogo? Tem um botão de esquiva, será? E eu não estou sabendo? Que isso, mano? Corri para trás da proteção ali, mano. Vamos ver. Vamos aguardar o loading. Eu confesso que o loading é um pouco longo demais para o meu gosto. Inimigos só revelam seu núcleo quando não possuem mais módulos em sua estrutura. Isso aí me leva a crer que a gente vai ter inimigos mais complexos conforme a gente avançar no game. E o que é o esperado com qualquer jogo que envolva combate, né? Mas vamos aí. Feliz de trazer para o canal um jogo brasileiro, cujos desenvolvedores foram gente boa comigo. Acho que vale a pena mencionar isso, porque já tive más experiências com alguns desenvolvedores. Eu colocaria o checkpoint no início do desafio. Para mim faz mais sentido. Faria mais sentido que eles estivessem no início do desafio, mas tudo bem. Faria mais sentido que eles estivessem no início do desafio, mas tudo bem. Faria mais sentido que eles estivessem no início do desafio, mas tudo bem. Nossa! Meu Deus! Que negócio do mal! Eu desço aqui, será? Não, se eu for ali eu morro. Parece que eu pulei parte do desafio aqui, né? Ah! Colar de Raoni, você encontrou parte do colar. Que tua visão te faça mais ágil para enfrentar qualquer desafio. Aperte X para diminuir a velocidade do tempo. Ok. Beleza! Ok! Os diálogos no gameي, eles passam muito rápido. Se eu não tivesse lendo em voz alta eu conseguiria acompanhar melhor Mas ainda assim achei eles bem rápidos, eu to acostumado nos games Eu leio o diálogo e não preciso ler com pressa, aqui eu to tendo que ler com pressa Como fazemos aqui? Não Ok Como vocês deviam ter vindo pra cá? É labiríntico aqui mesmo hein Checkpoint Vamos ver o que temos pra cá Eu queria saber porque eu to coletando essas paradas aqui Como um gamer nato eu me sinto na obrigação de coletar colecionáveis que estão facilmente acessíveis né Mas eu não sei porque que eu estou coletando Olha, muito cheio do Colossus, mas eu não vou descer ali porque ai não ta muito ao meu alcance né, vou ter que voltar muito Vamos lá Vamos lá Aí Beleza Ae Tem mais aqui? Parece que não né? Pra que será que serve isso aqui? Acho que eventualmente vai ter utilidade, a gente ainda não sabe Mais um checkpoint Mais um checkpoint E aqui Este lugar é abençoado por Iasi A parte que completa a dupla energia do equilíbrio Tua missão é clara Teu pajé te enviou aqui No entanto que você busca está corrompendo este lugar A frente está o teste da lua Se for bem sucedido teu espírito te elevará para mais perto de seu objetivo Ok É pra eu descer? Sei não hein Preciso me recompor, enfrentar essas criaturas está Me fazendo recuar Minhas poções servirão em meu auxílio Está, não estão né Deixa eu ver no mapa aqui ó Ah isso aqui é um desvio de caminho Não 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 Mas será que eu desço assim meu? Ah entendi hein Acho que se eu despencar ali a gente morre né? Nossa Achei um lugar seco Ah gostei mano desse Local escondido Vou cair Ah não dá não Como é que eu desço será? Será que é por aqui que a gente desce? Deve ser então Tá a gente deve conseguir fazer novas poções Não 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 vou fazer Então deve ser por aqui sim Eita Vai mano Valeu Aí Eliminei? É batalha da hora E aí pra cá? O único caminho é por aqui Yara deve visitar com frequência esse lugar Sinto seu poder emanando de vários pontos Usarei em meu favor Aperte A após o teletransporte para saltar pela superfície da água Eita nóis Ok Vamo lá Ah entendi Ele vai deslizar um pouco Na água Não tinha sacado isso antes Acho que eu apertei o A rápido demais na primeira vez Aí na segunda vez eu tentei melhorar o timing Mas claramente não era isso Era só dar uma deslizada e pular na hora certa Eita Tá Cagado hein Ahn Tá, eu vou criar Ahn Ahn Burro Sabe que esse jogo me lembra um pouco Ico também Eu citei dois jogos do Fumitu Ueda já Ahn Ah, esse cotoco aqui explode também, ó Eu não sabia, eu achei que ele ia ter algum tipo diferente de ataque E aqui E aqui Checkpoint Bom, tem bastante coisa por aqui Beleza Um inimigo desse aqui Mas Versão cotoca Beleza Onde vamos hein Onde vamos hein Tem que seguir em frente É pra cá mesmo né Será que é por aqui? Cara, dá pra eu me defender dos tiros atirando neles hein Devia ter percebido isso antes né Aperte x Aperte x para o teletransporte para diminuir a velocidade do tempo Ok Beleza Aqui Por que será que eles deixaram essas portas tendo que a gente Tipo, a gente tendo que atirar Será que foi uma maneira do desenvolvimento Fazer o loading enquanto a gente espera a porta abrir O loading da área seguinte Eu não sei Ah, aqui tá na malandragem hein Baixamos Deixa eu ver como a gente faz Aêêêêêêêêêık Beleza Tá ok Por aqui seguimos Acho que o Metroid Prime que usa as portas Pra loading Onde estamos no ma... Ah, estamos seguindo direitinho, eu acho Ah, tem um peixe ali, meu Ah, mais um item, hein Pena da árpia O colar agora está completo, que teu espírito Te permita alcançar os céus Pulo duplo Devo continuar pelo caminho acima Esta altura impediria alguém comum, mas não eu Ainda bem que vim preparado Ah, mas peraí Não dá pra mudar muito a direção do movimento No ar Vamos lá Eu não vou sair pulando Eu vou seguir um caminho normal aqui Para não fazer cagada Ok Beleza Aham A gente não tem muita opção Se não entrar por esta porta aqui Ele dá um mortal pra trás Vejamos Será que eu sigo É, por aqui mesmo Ok Não sei por onde Segui exatamente aqui Ah, mas dá pra sair pulando ali, né Vamos lá Aparentemente Ok Pra lá, né Descemos Finalmente estou perto O templo acima das nuvens se revela Para mim O poder será meu Você está pronto Nasci pronto Tem um checkpoint ali Que já está ativado Os noratos foram criados como sentinelas Para proteger o acesso ao templo Este está corrompido Não conseguindo enxergar Quem se apresenta à sua frente Suba até seu ninho Purifique o guardião E libere o caminho Até mim Ok Ilhas voadoras Quem não gosta de ilhas voadoras É tipo um desvio de caráter Não gostar de ilha voadora Sabe Ok Seguindo por aqui Então Beleza Por ali mesmo Ai Tinha que ter dado um pulo duplo Tente Peraí Meu Deus Cara Calminha aí Meu Eu não percebi Que eu ia cair Não dá pra perceber Dava? Ok Vamo Ah Que medo Ok Por aqui mesmo Tô com um olho no caminho E outro na parte de baixo Pra ver se não tem nada escondido Ok Por aqui Subimos Como é que faz Ali Beleza Aqui Já vi algo lá Meu Deus Eu vou morrer Ou não Eu quero Eu quero Ah Eu tenho que criar Criei vários Beleza A gente chega ali Tem um negócio ali Longe Redestruir Tá Chegamos Ok Isso aqui dá choque? Será? Ok Beleza Parece que vai dar um choque Meu Deus Ok Eu tô seguindo direitinho Aqui Será? Com medo de cair Meu E agora? Parece que eu destruí tudo já Será, né? Será que eu tenho que voltar? Vejamos Aqui por baixo Tem alguma coisa? Não Ok Eu consigo subir ali As coisas me parecem estar corrompidas ainda Sabe? A gente veio lá de baixo Não foi? Eu não acho que eu consigo subir por ali E eu não acho que o nosso pulo vai levar a gente até lá Ó Ah Conseguimos Subir aqui Ok Ok Atira ali Atira ali O que é isso? É a corrupção? Beleza Acho que isso que era a corrupção, hein? Você passou pelos testes Tens a visão e a leveza Tens valor Porém, teu objetivo está longe de ser concluído Show de bola É interessante Dá pra ver que é um game de baixo orçamento Porque é muito difícil desenvolver jogo no Brasil, meu A economia não ajuda Infelizmente, essa é a realidade Você vai ver jogo produzido na América do Norte Na Europa Cara, são países com Muito mais Muito mais Infraestrutura Então Também tem Muito mais dinheiro disponível Para desenvolvimento de games Muito mais crédito Que pode ser obtido Através de De programas Estaduais Federais Benefícios, né? Mas, enfim Show de bola De ver que a indústria brasileira Tem evoluído A gente tem tido alguns lançamentos bem legais Dandara É um jogo que eu mostrei aqui no canal Que é muito bom Mas Distortions também Enfim, vamos lá Sua chegada me traz esperança Bem-vindo ao templo da YPY Preciso que você venha até mim imediatamente Assim poderei te auxiliar em sua busca E você na minha Ok Show de bola então, galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Acho que a gente conseguiu Ter uma boa noção De qual que é A desse game aqui Tamo numa região nova Do mapa Aparentemente Espero que Vocês tenham curtido o vídeo Se puderem deixar um gostei E compartilhar Eu agradeço Ativem notificações De vídeos novos Do canal Clicando no sininho Deixando sininho barulhento Para não perder nenhum vídeo Baixem o bilômetro Que é gratuito Ajuda vocês a economizar dinheiro online É meu comparador de preços Que também aplica cupons De desconto Link para download Na descrição E pessoal Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou Eu vou ficando por aqui